Esse vídeo mostra o desespero da filha ao ver o pai baleado. Ela e outras pessoas tentam ajudar o homem. Eram 11 horas da manhã quando o seu élder, Alexandre de Lima, de 51 anos, estava num ponto de ônibus no setor São Judas Tadeu, aqui em Goiânia, e ao lado dele estava a filha. Do outro lado estava um homem muito bem vestido, sentado também no ponto de ônibus. De repente, um outro homem apareceu e abordou o seu élder, pediu o celular. O pai e filha ficaram muito assustados e foram para cima desse homem e entraram em luta corporal. Foi nessa hora que ele levou três tiros. O homem que estava sentado no ponto de ônibus era a comparsa desse segundo rapaz. Os dois fugiram, entraram num carro cor verde clara e foram embora. A polícia militar chegou, foi acionada, prestou ali os primeiros socorros do jeito que conseguiu, até que o SAMU chegou. O pessoal do SAMU trouxe o seu élder aqui para o gol, onde ele permanece internado. A família pediu à assessoria de imprensa do hospital que não repassasse, pelo menos por enquanto, o estado de saúde de seu élder. Os criminosos conseguiram levar o celular da vítima. A polícia militar disse que já tem as características do carro e dos dois criminosos. O princípio, o원�